Cara, eu vou te dizer bem a real, eu sei o que o Brasil precisa pra deixar de ser um país de terceiro mundo, cara. Eu tenho certeza absoluta disso, nada me tira da cabeça que a gente precisa fazer isso pra sair de um país de terceiro mundo, pra gente evoluir, né? E eu sei, cara, se eu pedir isso pra 100 pessoas aqui na live, 100 pessoas podem dar respostas diferentes e provavelmente as 100 pessoas vão estar corretas, tá? Mas, na minha visão, o que o Brasil precisa pra sair de um país de terceiro mundo, pra sair de um país onde a gente fica pra sempre na roda do hamster, pra sair de ser um país onde 80% da população ganha menos de 2.500 reais por mês, né? O que é um valor triste realmente de salário, né? Pra saída da pobreza e entrar na classe média e começar a fazer uma faculdade, estudar um curso lá e tal. Então, o que nós precisamos é energia barata. Nós precisamos de energia nuclear, tá? E aí os pessoal já me perguntam, meu Deus, olha o André, o André é o novo Enéas, o meu nome é Enéas, né? O meu nome é André. Quem dera, né? O professor Enéas, na época que o professor Enéas apareceu na televisão, todo mundo ria, né? Todo mundo ria. Minha família ria, eu ria, achava engraçado quando ele dava aqueles gritos. A gente achava engraçado, cara. Desculpa. Fazer o quê? Desculpa. Mas a questão é que, se nós tivéssemos energia barata hoje dentro do Brasil, imagina se, em vez de nós termos... Hoje nós temos... Não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países do mundo que mais tem energia limpa no planeta inteiro, tá? O pessoal fica falando, querendo controlar a Amazônia, um monte de coisa aí, mas o Brasil tem, acho que, mais de 80% de toda a energia criada no Brasil é energia limpa, tá? Mas nós precisamos de energia... Nós não precisamos de energia mais, energia limpa. Energia limpa, show de bola. Nós precisamos de energia barata, né? Nós precisamos colocar dezenas e dezenas, ou até centenas, de usinas nucleares, galera. Energia nuclear... E aí algumas pessoas sempre fazem alusão a Chernobyl, fazem alusão ao Enéas, mas nunca eles fazem a linha de raciocínio, ao meu ver, mais correta, que é o quê? Energia barata faz com que as coisas baratem muito. Tu imagina hoje se tu tivesse que pagar 5%, 10% da energia que você paga hoje na sua casa, cara. Imagina se você pudesse fazer isso e continuar ligando o seu ar-condicionado, continuar usando a sua... Sabe? Tendo benefícios, né, cara? Isso faria um bem muito interessante. E aí o pessoal, né, os bovininhos gadosos vão pensar assim, pô, André, mas pô, só um ar-condicionado? O que que isso vai mudar o Brasil? As pessoas vão ficar com o tempo... Todo mundo vai ligar o ar-condicionado e a gente vai virar o Canadá? Não, meus queridos. Imagina aqui, a energia barata vai fazer com que tudo dentro do Brasil barateie. Tudo, tudo, tudo. Desde o pãozinho na padaria, o carro importado, o carro feito no Brasil, as indústrias. As indústrias no Brasil, elas não evoluem mais porque não tem energia barata dentro do Brasil, cara. Não tem como trazer certas coisas pra fabricar aqui dentro do Brasil porque não tem energia barata aqui. Precisamos colocar energia barata. Eu tava falando com um... Tem um parente meu que ele tem uma empresa que ele gastava mais de 20 mil reais por mês de energia, cara. Ele gastava mais de... Ele tem uns fornos lá que era de energia, não sei o que lá. Ele depois botou esses fornos a gás, sabe? Tipo, e daí diminuiu o gás, diminuiu bastante. Aí ele botou agora um monte de chapa fotovoltaica lá e não sei o que, sabe? Cara, e tipo assim, na empresa dele, 80% dos custos é energia cara. Se a energia fosse mais barata, ele faz uns bagulhadid... Ele faz umas paradas nos fornos, derrete metal, umas porra desse tipo, tá ligado? E tu imagina se isso fosse mais barato. Isso, esse metal que ele faz lá, é tipo, é bagulho pra fazer sapato. Eu não sei como é que é o nome agora. Alguém de vocês vai saber. Ele derrete lá metal, né, e faz o bagulho pra fazer sapato. E aí o sapato vai lá e tem que fazer. Então tipo assim, porra cara, se isso fosse mais barato, com certeza o valor do sapato ia ser mais barato. Então eu ia comprar sapato, mais barato. E assim por diante. E agora tu pega todas as coisas que são produzidas dentro do Brasil, tudo, tudo gasta energia. É molde, né? Ele faz essas paradas de molde, de... Mas a questão é a seguinte, cara. Se no Brasil a energia fosse mais barato, 90% mais barato, cara, a gente ia voar. A gente ia ser realmente um país de primeiro mundo. A gente ia começar a ser, a gente ia começar a ir para um lugar de país de primeiro mundo. E por que que isso ia acontecer? Porque em vez das pessoas gastarem uma caralhada de valor pagando energia cara como a gente paga hoje no Brasil, as pessoas iam poder... Esse dinheiro que ia sobrar na mão delas, se o governo do amor não taxasse tudo, né? Sobrando esse dinheiro na mão delas, essas pessoas iam sair do curral eleitoral, do curral intelectual e iam começar a evoluir como seres humanos. Iam fazer um curso, iam fazer uma faculdade, iam fazer alguma outra coisa. Entendeu? Então eu vejo que essa é uma das formas mais fáceis da gente sair de um país de terceiro mundo. Energia nuclear, né? Temos que também explorar o petróleo dentro do Brasil, deixar de ser um importador de petróleo para ser um dos maiores exportadores de petróleo aí do mundo. Mas essa questão é complicada, né cara? Porque todos os países aqui em volta do Brasil podem explorar petróleo. Menos o Brasil para proteger os corais, para proteger os Yanomami, para proteger as... Sei lá o que eles querem proteger, né cara? Mas ao meu ver isso é muito fácil. Porque isso com certeza ia dar um boost muito grande na produtividade dentro do Brasil, né? Tudo ia realmente melhorar muito se nós tivéssemos energia mais barata. Eu acho que isso, certamente, o próximo cara que começar a falar isso dentro do Brasil, né? Como a gente não é um país que tem muitos problemas de energia, né? Fica difícil do cara chegar e falar assim, ah, eu quero fazer energia nuclear. Os caras vão falar, ah, tu quer enriquecer urânio para fazer míssil para jogar nas torres gêmeas? Ah, sabe? Daí começa a grande mídia, né? Sendo patrocinada lá pelo Putin a fazer vídeo falando não. Porque olha o que aconteceu em Hiroshima, em Nagasaki, devido às bombas nucleares. Olha a usina nuclear de Chernobyl. Olha o que aconteceu em Fukushima. Ah, cara, sabe? Começa todo aquele papinho. E aí, cara, você vai batalhar como? Você vai brigar como? Falar, cara, mas vocês vão pagar 90% a menos de energia. E a grande mídia falando, não, mas olha aqui em Chernobyl. Olha em Chernobyl. Olha as crianças. Entendeu? Ah, velho. Então, tipo assim, o grande problema é que é uma briga que seria um salto quântico, né? Seria um salto quântico dentro do Brasil. Mas é uma briga que realmente, eu duvido muito que alguém consiga pegar uma briga dessas e realmente bater no peito e falar, cara, eu vou brigar, nós vamos botar energia nuclear dentro do Brasil, nós vamos ter energia mais barata, porque isso vai fazer com que o nosso povo evolua muito no tempo, né, cara? Mas eu acho pouco provável que isso possa acontecer, né? Mas é, pelo menos, é a minha visão da maneira mais fácil da gente evoluir dentro do Brasil, tá? Então, olha aqui.